Olá, meus queridos amigos! Vocês já pararam para observar de forma bem prática mesmo, objetiva, pegar aquela anuleta e observar mesmo que dinheiro e tempo têm uma estreita relação? Como assim, Anderson? Exatamente isso! São duas dádivas maravilhosas que Deus nos forneceu, só que nós podemos usar isso de forma construtiva ou também de forma leviana. A escolha é nossa, mas também as consequências é nossa. Você já parou para observar que esses dois ativos, eles caminham de mãos dadas? Exatamente, eles caminham de mãos dadas. Mas como que nós, eu, você, de fato, podemos fazer a gestão adequada desses dois ativos? Tanto de tempo como dinheiro. Aí você fala assim para mim, gestão de tempo? Exatamente, dá para a gente fazer gestão de tempo e dinheiro. O vídeo está exatamente aqui para nos mostrar como utilizar esses dois ativos maravilhosos que Deus nos forneceu da melhor forma possível para que possamos ter qualidade de vida. O foco do vídeo é esse, é ter qualidade de vida. Time is money. Tempo é dinheiro. Você já escutou? Tempo é dinheiro? Comente aqui embaixo. Tempo é dinheiro. Se você já escutou essa célebre fase, qual que é a estreita relação que tempo tem e dinheiro tem? Como que esses dois ativos trabalham juntos, de mãos dadas, com essa similaridade e como que isso interfere na sua vida? Você já parou para observar como que você, de fato, utiliza seu tempo? Como que você utiliza seu tempo? Comente aqui para mim. Como que você utiliza seu tempo? Hashtag. Por quê? Por quê? Porque como você utiliza seu tempo, automaticamente vai interferir no seu dinheiro. Eles têm uma estreita relação e uma similaridade muito legal para que nós possamos enxergar e colocar em prática. Como assim, Anderson? O tempo que nós temos, o tempo é igual para todo mundo. Deus deu esse maravilhoso ativo para todos. A grande pergunta é, como que você utiliza esse grande presente, essa grande dádiva que Deus lhe forneceu? O dia tem 24 horas para todo mundo. Quanto tempo você utiliza na Netflix? Quanto tempo você utiliza em mídia social? Você já parou para observar quanto tempo você está desperdiçando nisso, sendo que você pode utilizar isso na sua qualidade de vida, no tempo que você tem com a sua família? Exatamente isso. Se você está perdendo até tempo demais no YouTube, aqui eu peço para que vocês parem esse vídeo imediatamente e vai ter qualidade de vida e vai cuidar da sua família e ter tempo com a sua família. Porque o intuito desse vídeo é ter qualidade de vida, tanto com tempo como com dinheiro. Mas se você está perdendo tempo demais no YouTube, peço delicadamente, não vou utilizar outra palavra, que você dê tempo para a sua família. Mas se você age com o seu tempo de forma equilibrada, esse vídeo é para você e também para quem não está utilizando de forma equilibrada, para aprender a usar o tempo de forma equilibrada. equilibrada. Como assim, Anderson? O nosso tempo, esse ativo que nós temos, ele é feito para que nós tenhamos saúde, qualidade de vida, tempo com a nossa família, tempo para trabalhar, tempo para cuidar da gente mesmo. Então, como que você está utilizando isso? Você já parou para analisar como que você utiliza essa dádiva maravilhosa que Deus te deu? Comente aqui, como você utiliza. Então, partindo desse pressuposto, se você faz uma gestão de forma mais criteriosa e com cautela com o seu tempo, com o tempo que você tem disponível no dia a dia, você interfere automaticamente no outro ativo, que é o seu dinheiro. Como assim, Anderson? Essas duas horas que você perde de ver no Netflix ou maratonando série, seja o que for, pegue para ler um bom livro, apenas comece, apenas comece, se qualifique, tem vários sites que fornecem qualificação gratuitamente, utilize as suas habilidades para ganhar dinheiro, utilize o seu tempo disponível para ficar mais com a sua família, utilize o seu tempo para fazer uma caminhada, para andar de bicicleta, fazer uma academia. Aí você vai virar e falar assim, Anderson, não tem dinheiro para fazer academia. Será que não tem? Quantas cervejas você toma? Comente aí, quantas cervejas você toma? Quantas iFood você pede no final de semana? Quantos x tudo você come? Quantos x salada você come? Será mesmo que você não tem tempo e nem dinheiro para a academia? Ou você não está tendo prioridades? Prioridades. Quando você tem prioridade na sua vida, automaticamente você vai ter mais tempo e dinheiro. Como fazer a gestão, então, do dinheiro? O dinheiro é muito simples, não precisa de nenhuma fórmula mirabolante, aquelas fórmulas aritméticas, seja o que for, como muitos pregam. É simples. Qualquer pessoa de quinta série consegue administrar o dinheiro de uma forma muito adequada. Primeira coisa, pague a si mesmo. Exatamente, pegue 10% do que você recebe e invista. Tanto para você ter uma renda passiva e em conhecimento, automaticamente isso vai gerar valor agregado em você. Se você investiu em conhecimento, automaticamente você vai ter valor agregado. Se você investiu para o seu dinheiro render para você, automaticamente, depois de um x tempo, esse dinheiro vai trabalhar para você, desde que você faça isso paulatinamente, todos os meses, sem reclamar. Porque se você reclamar também você não vai sair do lugar. Se você está se pagando e está reservando um tempo para você analisar o que você está fazendo com o dinheiro, você já tem meio caminho andado. A outra parte do caminho é simples, pague quem tu deve. Simples, pague quem tu deve. Tu está devendo? Paga, honra teu compromisso. Sabe? Honra teu compromisso. Chega e paga quem tu deve. Você pagando quem tu deve, você vai ter duas coisas maravilhosas. Menos dívida. Tendo menos dívida, você vai ter melhor qualidade de sono. Automaticamente, você tendo melhor qualidade de sono, você acorda melhor, mais exposto no dia seguinte e o seu dia se torna mais produtivo. Seu dia se tornando mais produtivo, você rende mais, você tem mais dinheiro. Então, como fazer isso, Anderson? Utilize seu tempo e utilize seu dinheiro da melhor maneira possível, para que você tenha qualidade de vida. Eu não vou vender fórmula mirabolante aqui falando que você vai ficar milionário da noite por dia. Isso não existe. A não ser que você ganhe na Mega Sena aí. Cuidado para não perder tudo e vir a vender picolé. Uma história que nós conhecemos bem. Então, o que você tem que fazer? É administrar e gerir da melhor maneira possível o seu tempo e o seu dinheiro. Como fazer isso? Elencando prioridades. Quais são as suas prioridades? Aonde você está investindo o seu tempo? Aonde você está colocando o seu tempo? Ou desperdiçando o seu tempo? Começa por aí. Você está investindo o seu dinheiro? Você está pagando do que você deve? Você está se qualificando com o dinheiro? Se você está fazendo isso, você automaticamente vai ter melhor qualidade de vida e mais tempo com os seus entes queridos. O que você quer de fato? Você não quer mais qualidade de vida para você e para a sua família? Não quer mais tempo com os seus entes queridos? Então, é só botar a mão na massa e fazer. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Se você não trabalhar e não administrar seu dinheiro e não buscar melhor qualidade de vida para os seus entes queridos através da administração do seu tempo e do seu dinheiro, não vai acontecer nada. O vídeo vai ficando por aqui. Ah, antes de falar que vai ficando por aqui, antes que eu não esqueça, ative o Balangandã aqui, que é o Cineco de Notificações. Compartilhe naquele grupo de WhatsApp, sabe aqueles amigos seus, aqueles pentelhos que você conhece? Manda lá para eles, porque quem sabe algum ali aprende a fazer alguma coisa. O vídeo vai ficando por aqui. Fique com Deus, se cuide e até o próximo vídeo. Fui! Fique com Deus, se cuide e até o próximo vídeo.